Olá, amiguinha e amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer uma questão da primeira fase da FUVEST, uma questão de física sobre ótica, reflexão interna total, fibra ótica, leds, Neo, Descartes. Essa questão que tá aparecendo aí pra você, ela fala, né, ela dá um desenho aí de uma fibra ótica e ela fala que uma fibra ótica é um guia de luz flexível e transparente cilíndrico, feito de sílica ou polímero de diâmetro não muito maior do que um de cabelo, utilizado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias. Com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga e de um revestimento, como esquematizado na figura acima, o corte longitudinal. Sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e do revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência teta do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é, aproximadamente, eu sei, né? Complicado, né, você lê toda essa questão e fala, eu nunca vi uma fibra ótica na minha vida. E, pois é, isso, o que a gente precisa fazer numa questão dessa? A gente precisa brincar de reflexão interna total. Porque você tem a fibra ótica, você tem no meio o núcleo e por trás aqui você tem o revestimento, em volta você tem o revestimento revestindo o núcleo. E você tem a luz pipocando de um lugar para o outro, pipocando por dentro do núcleo, atravessando essa fibra ótica, sem que ela vaze para fora dessa fibra ótica através do fenômeno da refração. E aí o que você precisa fazer? Para que ela fique presa, essa luz fique pipocando ali dentro dessa fibra ótica, você precisa que ela sofra reflexão interna total. Como se fosse, tipo, como se fosse, meio que se não fosse, se esse, um espelho, né? Pá, 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 espelho, a luz ficar-se presa dentro dessa fibra ótica, sofrendo reflexão interna total. E o ângulo limite tem uma fórmula para ele. Você lembra da fórmula do ângulo limite? Eu sei que você lembra da fórmula. A fórmula é, na verdade, não existe uma fórmula para o ângulo limite. Existe uma fórmula para o seno do ângulo limite. Qual que é a fórmula para o seno do ângulo limite? É o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Você pega o índice de refração menor, pega o índice de refração maior, divide um pelo outro, menor pelo maior, você vai calcular, não o ângulo limite, mas o seno do ângulo limite. E repare que ele deu para a gente, ele deu aí, os índices de refração, tanto do núcleo quanto do revestimento. O do núcleo do revestimento, ele deu aqui, ó, vou pegar, coloca aí para nós de novo, ele fala que o índice de refração do núcleo é 1,60 e do revestimento é 1,45. Então vamos fazer aqui, ó, o N menor é 1,45, 1,45 e o índice de refração maior é 1,60. Você vai fazer essa conta e quanto vai dar? Vamos cortar a vírgula aqui, ó, cortar a vírgula, é complicado, né? 145, vamos cancelar a vírgula em cima e embaixo, sobre 160. Vamos simplificar essa sacanagem aqui, vamos simplificar por quanto que você quer simplificar? Vamos simplificar por 5, vamos simplificar por 5, quanto que dá isso aqui simplificado por 5? Embaixo, 160 vai dar o quê? Sei lá quanto vai dar isso aqui. Vai dar 30 e 35, 32, pode ser 32, e em cima dividido por 5 vai dar 20 e 29, 29, né? 29 dividido por 32, aí você pega sua calculadora no meio da FUVEST, pega escondido para ninguém te ver. Zero aqui, ó, 29, 29 dividido por 32, quanto que dá isso aqui? 0,90, aproximadamente 0,90, 0,91. E aí a gente vê, coloca aí pra nós de novo, que tem uma tabela que a FUVEST deu com os senos, com os senos dessas brincadeiras. A gente vê que o ângulo de 45, perdão, o ângulo de 65 graus, ele tem um seno de 0,91. Na verdade, eu fiz aqui na minha calculadora, olha aqui, ó, claro que não vai dar pra focalizar aqui, dá um zoom pra nós, editor. Mas a gente tem aqui que esse seno é 0,90, 625, que a gente pode aproximar pra 0,91. Qual que é? Volta pra tabela aí pra nós. O seno de 65 graus é 0,91, então este ângulo teta, que é o ângulo limite, ele é de 65 graus. Então a resposta desse exercício de alternativa aí, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.